Então, boa tarde a todos, meu nome é Paulo Tietz. E aí, vamos falar sobre campo harmônico. Não está nos modos gregos, a pentatônica, né? Mas a pentatônica é aquela escala aqui, ó. E ela vai modular, vocês vão perceber que tem uma modulação. Ela vai vir pra cá, aqui, ó. Então, isso aqui já vai dar um charme na improvisação, né? E outra coisa, a harmonia é reflexo do seu solo, sempre. Então, a sua harmonia é que vai estabelecer o seu solo, ou vai deixar ele com tensão, ou melódico. A harmonia é muito importante. Vamos do logo. Outdoor. Outdoor. Na verdade ele está fazendo a mesma progressão Depois ele modula Dá aquele evento de fusion Ok, então agora nós vamos fazer Jônio, lembrando que é Modos gregos É da Grécia Antiga Mas o que é o Jônio? O Jônio era a cidade Por exemplo, era o som que aquela cidade Produzia O Jônio, que é a escala maior Cada nota vai ter uma característica No caso do Jônio Pode circular o Fá Que é o quarto grau Por que que pareça? Essa é a nota característica Só que essa nota vai dar um choque Faz aqui, Dó com Fá Faz o Dó maior Tá vendo? Dessa, parei Quinta, Sol Tônica Cada um tem só com Fá Quinta de novo Nota Al Agora nós vamos para o Dó O Dó O que que é? Você vai pegar agora A Tônica vai mudar Não vai ser mais Dó Vai ser o Ré Faz de novo Primeira, Terça, Quinta e Sétima Ele vai gerar o acorde de Ré menor para o Sétima É, Sétima menor E aí a característica do Dórico é a Sexta Gerar e sensação É as coisas que a gente tem que guardar, tá? Gerar e sensação Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Agora o Dórico, eu vou partir do Ré Vou fazer a mesma coisa Só que vou partir do Ré Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Então a Sexta, a Sexta é o Si, né, ó Ó, ó, assim, ó Ó, ó, assim, ó Ó, ó, a Sétima Eu vou sempre queira a nota que dá a característica Detalhe, ainda eu tô no campo harmônico de Dó, tá? Tudo isso aí é o campo harmônico de Dó Agora é o Frija Segunda nota que é o Fá Aí gerou o acorde de Mi menor, né, ó E agora é o Lídio A característica do Lídio é a quarta alterada Então aqui, eu tenho, eu tenho aqui, ó Vou pensar Dó, Dó, Ré, Mi, Fá Ok? Então aqui, ó Outro tom Lembra do Sifson? É uma porta a metade Quem usa isso aqui? Giorgio Satriani, tá? Essa escala Ó, tem o que já mudou As escala não foi pra menor Giorgio Satriani total Cada modo vai ter um campo harmônico O música fica bonito, né? Porque você tá trabalhando a melodia A harmonia com o acorde O mixolídio não é uma cidade, tá? E aí vai soar Aqui no Brasil soa meio baião Ó Já ouvi isso aqui Coloca lá Luiz Gonzaga é o rei do mixolídio Vai aparecer na internet Vai gerar um acorde com sétima, né, ó E a sétima é predominante, ó Já, ó É uma escala de Dó Partindo do Sol Se eu quiser colocar um lídio Vamos ensinar lídio com o Sétima do baião, né? Ó, é a mesma coisa A sonoridade Lídio sempre vai ter Ó Mixolídio, baião O tempo quando fizer o som mixolídio é baião E óleo é o sexto grau O Júnior é a escala maior E óleo é a escala menor Faz uma daqui, ó E ele é relativa, né? Ele é relativa de Dó Aí vai gerar um acorde de Lá menor com sétima Eu tô trabalhando com quatro notas, tá? Geralmente é tríade, né? Eu tô trabalhando com tétrales E óleo é a escala menor com sétima O lócrio ele já é bem esquisito né, porque ele vai criar uma dissonância aqui ó. Que é um acorde meio diminuto né, você já vê que ele é meio tenso aí ó. Vai! O que é isso? Fala galera, espero que vocês tenham gostado Eu quero falar um pouco da minha escola de música Persante Se você estiver interessado em prodigir no campo harmônico E outros assuntos relacionados à harmonia e cronização Entre em contato conosco E se você quer assistir a outra oficina Fique aqui Ao lado E se divirta